Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda ou bem-vindo ao Tudo Sobre Espiritualidade. Eu sou o André Proença e você já se sentiu angustiado? É esquisito, né? A angústia é uma sensação psicológica que chega a causar na gente danos físicos e mentais. Ela deixa a gente mal-humorado, triste, agoniado, a gente se sente inseguro, chega até a dar uma dor no peito, né? Essa meditação guiada que eu preparei para hoje, ela vai te ajudar a aliviar os pensamentos negativos, a acalmar os batimentos cardíacos e a reduzir o desconforto causado pela angústia. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve também se você ainda não for inscrito e clica no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você receber as nossas meditações direto no seu celular pelo WhatsApp, tá bom? Então agora escolhe um lugar bem tranquilo, sente-se de forma confortável, procura manter as costas alinhadas, tá? Você pode fazer deitado também se preferir, pode fechar os olhos. Vamos começar com um ciclo de três respirações profundas, inspirando de forma profunda, com calma e sem força nada, e inspirando bem lentamente. Mais uma vez, inspira e expira de forma tranquila, prazerosa. Inspira profundo e expira. Aproveita a respiração pra relaxar todo o seu corpo, pra liberar todas as tensões que você tenha acumulado por algum motivo. Se você tiver algum ponto te incomodando, direciona sua atenção pra esse ponto. Procura entender e perceber todas as sensações e relaxa. Mantenha a respiração natural, cadenciada, profunda. O simples fato da gente parar e inspirar e expirar de forma lenta e profunda, só isso já ajuda a gente a oxigenar melhor a nossa mente, a acalmar os nossos pensamentos e a acalmar o nosso coração. A nossa respiração, ela funciona como um elo entre o nosso corpo e a nossa mente. Pensamentos, sentimentos, tá tudo conectado pela nossa respiração. Observa a sua respiração. Observa todo o processo dela, todo o ciclo. Observa o ar entrando. Percebe a temperatura dele. Permite que esse ar preencha todo o seu corpo. Inspira de forma bem lenta. Percebe o ar deixando o seu corpo. Percebe os movimentos que o seu corpo faz durante a expiração. Permite que essa expiração leve com ela tudo o que não te pertence, tudo o que te faz mal, aquilo que você não deseja mais. Deixe ela levar a pensamentos negativos, sentimentos ruins, medos. Deixe a sua expiração levar a angústia, as preocupações com as coisas que ainda nem aconteceram e que pode ser que nem venham a acontecer. Percebe como a sua respiração tem o poder de renovar todas as suas energias. Ela traz sempre algo novo pra dentro de você. Ela traz uma nova energia, uma energia que te renova. Inspira, eliminando todo aquele peso, todo aquele incômodo. Permanece observando a sua respiração por mais alguns instantes. É normal que pensamentos, sentimentos e preocupações surjam na sua mente nesse momento. Não retém nenhum desses pensamentos ou emoção. Apenas deixe-os passarem livremente e se afastarem, permitindo que novos pensamentos cheguem e se afastem logo em seguida. Sente uma energia fluindo por todo o seu corpo. Essa energia te traz paz, te traz bem-estar, tranquilidade. Essa energia acalma o seu coração e alivia aquele desconforto no peito. A cada inspiração que você faz, você sente essa energia cada vez mais intensa, mais forte e você percebe como essa energia te faz bem. Deixa a sua energia vital trabalhar dentro de você. Deixa ela pulsando no seu peito junto com as batidas do seu coração, cada vez mais calma, cada vez mais tranquila. Respira profundamente, relaxa, as suas energias agora estão sendo revigoradas, curando o seu corpo, curando o seu espírito, renovando os seus pensamentos. Solta as suas mágoas, as preocupações, solta as pessoas e perdoa elas para sempre. Perdoar é importante, perdoar, livra a gente de sentimentos ruins como rancor, a raiva, a vingança. Então, desapega desses sentimentos, deixa o perdão brotar dentro de você. Deixa também a gratidão brotar dentro de você. porque quando a gente é grato, a gente valoriza os nossos acertos e tira a atenção dos nossos tropeços. Quando a gente é grato, a gente passa a ter expectativas positivas a respeito de tudo. respira profundo, A cada inspiração, traz para dentro do seu peito sentimentos como o perdão e a gratidão. E a cada expiração, elimina a insegurança, elimina o medo, as frustrações. Inspira profundo, e expira. Isso. Sempre com calma, de forma prazerosa. Escuta agora o seu novo coração pulsando, pulsando aliviado, feliz, tranquilo, em paz. Vamos tomar uma respiração profunda. Isso. Você pode dar um leve suspiro ao soltar o ar. Como é que você se sente nesse momento? tenta perceber o seu estado de bem-estar. Como é que estão os seus sentimentos? Percebe que aquela pressão no peito já não existe mais. Aos poucos, você pode começar a se movimentar lentamente. Começando ali pelas suas extremidades. Movimenta suavemente os dedos das mãos e dos pés. pode também estampar um sorriso sutil no rosto. Quando você se sentir pronto, pode abrir os olhos. Obrigado por estar aqui. Não esquece de deixar seu like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.